Isabel Teixeira diz que Maria Bruaca termina com ela mesma em Pantanal. Atriz considera o processo de autodescoberta de Maria Bruaca o final feliz da personagem, que enfrentou o machismo e se reinventou como mulher. Na última semana de Pantanal, que chega ao fim nesta sexta-feira, 7 de outubro, os atores se despedem de personagens queridos do público. É o caso de Isabel Teixeira, que interpretou Maria Bruaca, a dona de casa que se libertou do machismo e conquistou o Brasil ao se reinventar como mulher, vivendo com gosto a própria sexualidade, sobretudo com homens mais jovens do que ela. Isabel acha que o final feliz de Maria Bruaca se dá com ela mesma, independentemente do homem a seu lado. A atriz conversou sobre a personagem com Ana Maria Braga no programa Mais Você, na terça-feira 4 de outubro. A apresentadora comentou que Maria tem sofrido muito nos últimos capítulos, Ana Maria Braga fica curiosa e pergunta sobre o que vai acontecer com ela. Queria saber se a Bruaca ficaria com o peão Alcides? Pergunta Ana. A novela inteira é o processo de restauro dessa personagem, disse Isabel Teixeira a Ana Maria. Vou te falar uma coisa que não é fofoca nem nada, Maria Bruaca a Maria acaba nessa novela com ela mesma. Porque quando a gente se encontra com a gente mesmo, nas profundezas do nosso ser é ali que nós nos encontramos, e lá a gente pode estar com alguém, respondeu Isabel. A busca dela pela novela inteira foi essa. E assim, eu acho que ela se encontra com ela mesma, enfatizou. A resposta de Isabel arrancou suspiros de Ana Maria e de Louro José. O simpático bichinho até comentou, que lindo! Se você ficou até o final é porque gostou do vídeo, se inscreva aqui pra não perder conteúdos como esse. Tá vendo esses nomes aparecendo na tela? São de nossos inscritos que comentam em nossos vídeos. Aproveita e comenta o que você achou da atuação de Isabel Teixeira como Maria Bruaca e seu nome também vai aparecer no próximo que a gente postar aqui. Beijo no coração de todos e até a próxima pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho